Tu disse que tava com saudade de jogar RPG e fico felizinho que tu tá mestrando no seu próprio RPG, muito foda. É, mano, mó legal, cara, mó historinha. Enfim, mas eu já imaginei que isso ia acontecer porque o fandom de ordem é muito jovem, né, muito novo e tal. É... Então tudo que eu falo no meu ensacramento sempre tem gente falando no chat, né. Tipo... Eu falei... Por exemplo, quando eu falei, ah, o sorriso de anfitrião. Aí a galera já começou no chat, o anfitrius, o anfitrius. Tipo, eu entendo que é a piadinha e tal, mas por um outro lado também, tipo, tem necessidade de ficar trazendo sempre essa parada assim no... Como é que fala? Parece que meu projeto é meio que sombra, tá ligado? Parece que eu tô na sombra de um outro bagulho. Eu entendo a piadinha, eu entendo, tá? Mas... Sei lá, é meio estranho, eu me sinto meio estranho. Enfim, não é como se eu ligasse demais também, né. Tanto faz, na real. Enquanto as pessoas estiverem gostando, pra mim é o suficiente. É... Obrigado, gente! Ficar sempre associando RPG...